Mais uma coisa eu falo pra vocês, esses bancos querem sugar a gente até a alma. Um cartão desse, que foi um momento de prestígio no mercado brasileiro, se torna um dos piores cartões de mercado hoje. E aí, ontem a Elo deu uma nota, eu só não li a nota pra vocês, porque a nota é muito extensa. Então eu só vou mostrar pra vocês aqui, mas eu não vou ler a matéria não, porque a matéria é muito comprida, né? A imprensa da Elo mandou pra gente e eu não tenho esse tempo de ficar lendo isso aqui agora não. Então assim, é muita coisa, tá? Eles, lógico, que vão tentar vender sardinha pro lado deles, vão oferecer, falar de coisas boas e tal, mas nós sabemos que não tem nada de bom, nada de bom que tá acontecendo com a Elo, né? Então só pra resumir pra vocês, o que vem acontecendo é o seguinte, a Elo quer se reposicionar. Ela quer ser o cartão da classe C, né? Só que a Elo, ela também lançou um cartão pra classe A, né? E aí, quando fez o lançamento desses cartões, vocês sabem disso, né? Vocês lembram desses cartões que foram lançados? Esses cartões da Elo, quando foi lançado, na época, a Elo, ela tinha acesso ilimitado ao lounge key. A Elo tinha, só pra vocês terem ideia, acesso ilimitado à sala VIP Advantage. Aí o que aconteceu? A Elo passou um período, fez os seus lançamentos de cores dos cartões, e a caixa foi o único banco que aderiu ao conceito das cores do cartão da Elo. Logo em seguida, a Elo, ela tira o lounge key, acaba a parceria com o lounge key e começa a parceria com o Priority Pass. É a mesma empresa, o grupo Colison é a mesma empresa que manda no lounge key, é a mesma que manda no Priority Pass. Só que o Priority Pass é um cartão mais seleto. O que a Elo fez? Ilimitado acesso ao Priority Pass. Toma aqui Bradesco, toma aqui Banco Brasil, toma aqui Caixa. Bem, a Elo Par, vocês sabem que é o grupo que controla essa bandeira. Aí tem a Diner, Discovery, pra se transformar em uma bandeira internacional. Então tudo isso tem custo, porque ela não é uma bandeira própria. A Elo é uma junção de várias bandeiras e de vários bancos pra se dar ao lançamento desse cartão. Então, Bradesco, Banco Brasil e Caixa são como se fossem os acionistas desse cartão. E aí vem as empresas coligadas à Elo. Né? Bem, esse cartão virou Elo Diner com o Priority Pass ilimitado. Neste momento que a Elo pega chip de viagem, transfero urbano, presta bem atenção pra vocês saberem o que aconteceu. Porque olha o que aconteceu com a Elo. Quando a Elo vem e ela lança um cartão ilimitado ao Priority Pass, chip de viagem, transfero urbano, Elo Flex, pet, residencial, nutricionista, chaveiro, entricista, encanador, pedreiro, troca de calha, troca de caixa de gordura, limpa não sei o que e tal, ele se torna um dos melhores cartões do Brasil. Chega a ficar entre os 10 melhores do país. Chega a ficar entre os 10 melhores do país. Pela primeira vez. E aí o que acontece? Quando foi agora em janeiro, fevereiro, começam a aumentar a anuidade dos cartões. A bandeira Elo na mão do Bradesco, que custava R$ 1.260, foi pra R$ 1.488. A caixa R$ 1.104. O Banco do Brasil R$ 1.236. O que acontece? O Bradesco aumenta a anuidade, o Banco do Brasil sobe a anuidade, logo em seguida, vem a bomba retirando os acessos ilimitados de todos os três bancos. Os cartões passam a ter oito acessos ao Priority Pass. Aí tudo bem. Retirou só os acessos da sala VIP. Depois, chega uma notícia que a Elo diminuiria os acessos de quantidade do patch, do Elo Flex Patch. E nós tínhamos quatro por ano, caindo pra dois por ano. e não bastasse o que a Elo fez. Quando foi no dia 1º de agosto, que vai ser agora, a Elo diminui de oito acessos pra quatro acessos. Só um minutinho. E por fim, quando foi ontem, a Elo pega e manda essa nota pra gente só pra vocês terem uma ideia do que vai mudar o dia 1º agora. Deixa comigo aí. dia 1º de agosto. A partir de 1º de agosto, os benefícios como Eduque, 12 minutos, foi descontinuado. Zen Club, foi descontinuado. Voucher Wi-Fi, em aeroportos, cidades, foi descontinuado. Proteção Lar Senior, que eu usava direto o serviço real Flex, foi descontinuado. Chip de viagem internacional, foi descontinuado. não farão mais parte dos benefícios do Elo Flex. Só pra vocês terem uma ideia que a Elo fez a partir de 1º de agosto. Não para por aí. Sala VIP em Congonhas, Elo Advantage, foi descontinuado. Sala Advantage, também foi descontinuado. Ou seja, o cartão se manteve aí com 4 acessos no Priority Pass. Deixa eu abrir pra vocês verem aqui. Quer mais? Quer mais ou tá bom? Vocês querem mais ou está bom? Chega, Leandro. Chega de tortura, Leandro, por hoje. Leandro, chega de tortura. Né, o Lúcio? Leandro, para um pouco de falar coisa ruim. Fala coisa boa. Aí, gente, vamos lá no nosso blog. Vamos lá no nosso blog. aí, vamos lá. Aí, veja bem. Olha o tanto de matéria, né? Veja bem. Caixa econômica. A quantidade de benefícios escolhido pelo emissor para o meu cartão podem mudar para as variantes cartões. Elo+, Caixa Elo tem, Caixa Elo Mulher, Caixa Elo Sim, Caixa Simples, Elo, Caixa Elo Grafite, e Caixa Elo Nanquim, não haverá alterações na quantidade de selecionados do cartão. Ou seja, a Caixa mantém os mesmos benefícios para o cartão Nanquim e os demais logo abaixo. O Nanquim da Caixa é 4 acessos ao Priority Pass. 2 pela Elo, 2 pela Caixa. Então, o Nanquim da Caixa se mantém com 4 acessos ao Priority Pass da mesma forma que o Diners tem. Pode ser que a Caixa dá um up também aqui para não ficar igual. Pode ser. Para a variante Elo Diners Club, a partir de 1 de agosto, você terá 4 acessos ao Elo, 4 acessos ao benefício Flex e 5 fixos, sendo eles o seguro de viagem, Salavip Priority Pass, pontos que nunca expiram, transfer, aeroporto e pontuação turbinada no exterior. Isso aí não é benefício nenhum. O benefício Salavip Priority Pass também passou por mudança. Dia 1 de agosto, a franquia será de 4 acessos ao invés de 8. Isso na Caixa. No Banco do Brasil, a quantidade de benefícios do Banco do Brasil muda para as variantes Ourocard Grafite Elo+, não haverá alterações. Para a variante Ourocard Elo Nanquim, permanecerão com 6 benefícios Flex, 3 benefícios fixos, sendo eles assistência auto, residencial e corpo e mente. Para a variante Ourocard Elo Diners, dia 1 de agosto, você terá 4 benefícios Flex e 3 fixos, sendo eles, segundo de viagem, Salavip, Priority Pass e transfero urbano. e 4 acessos ao Priority Pass. No Bradesco, para as variantes Elo+, Bradesco Grafite, não haverá alterações. Nos benefícios, para a variante Nanquim, a partir de 1 de agosto, você terá direito a 6 benefícios Flex. E para a variante Bradesco Diners, a partir de 1 de agosto, você terá 4 benefícios Flex, 5 fixos, sendo eles, viagem, Priority Pass, pontos que nunca inspiram, transfer, aeroporto e pontuação turbinada no exterior. O benefício Salavip, Priority Pass, também passou por mudanças, será 4 acessos ao invés de 8. As alterações serão refletidas na sua área delogada, logo a partir de 1 de agosto. Então, tudo isso acontece com a mudança desse cartão Elo. Leandro, vale a pena? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, me desculpa a minha sinceridade, tá? Eu não gosto de passar pelo em ovo e passar a mão na cabeça de banco nenhum. Mas uma coisa eu falo para vocês, esses bancos querem sugar a gente até a alma. Um cartão desse, que foi um momento de prestígio no mercado brasileiro, se torna um dos piores cartões de mercado hoje. Gente, pagar anuidade de R$ 1.500,00 numa tranca dessa, pagar R$ 1.500,00 numa tranca dessa daqui, isso aqui é loucura. R$ 1.500,00 é a anuidade desse melhor cartão do país. Não existe qualquer posição a colocar um cartão porco desse daqui, perto de um cartão desse daqui, que é o melhor do Brasil, não se paga. A anuidade não se paga a isso daqui. Então, é loucura uma pessoa que tem um cartão como esse, aceitar pagar R$ 1.500,00 nisso daqui, sendo que você pode pagar R$ 1.500,00 nesse daqui. Não tem lógica isso. E não tem lógica também você saber que você pode pegar um cartão que te dá acesso ilimitado por R$ 720,00. Então, assim, isso aqui é uma vergonha. O que eles estão fazendo com a gente é uma vergonha. Não tem acordo pra isso. Eles estão sabotando ganhar dinheiro da gente sobre aquela indução de ai, vai ganhar... Gente, não vai ganhar nada. A maioria de vocês nunca usou o Eloflex. Ou eu estou enganado? Eu uso o Eloflex. Mas eu duvido que vocês usam. Pagar R$ 1.500,00 nisso daqui pra poder ganhar 4 acessos ao Priority Pass é brincadeira. Se você pega um cartão como esse daqui, que paga R$ 720,00 a anuidade, R$ 720,00 a anuidade, é ilimitado ao lounge aqui. Ilimitado o titulado, os adicionais e 3 convidados por visita. Então, assim, o spread desse cartão aqui chega a 6%. O spread desse cartão é zero. Além de você pagar uma anuidade absurda dessa daqui, caríssima, você paga juros pra usar fora do Brasil. Eles estão nos enganando usando aquele esqueminha que vai ganhar 3,5 pontos fora do Brasil. E eu falo pra vocês aqui, ó. Você vai ganhar 3,5 pontos fora do Brasil, você vai gastar lá R$ 10.000,00. Eles vão dividir pelo dólar mais caro no fechamento do dia, que é 5,4. vai dar R$ 1.851,00. R$ 1.851,00. R$ 1.851,00 vezes 3,5,00, que é a pontuação desse cartão, você vai ganhar 6.500 pontos. R$ 6.500,00, você gastou R$ 10.000,00. Você pagou 6% de spread, R$ 1.100,00, você vai ganhar 1.000,00 e 100 para eles. R$ 1.000,00, você vai ganhar 1.000,00 e 100 para eles. R$ 1.000,00, você vai ganhar 1.000,00 e 100 para eles.